E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Seguinte, hoje eu vou mostrar pra vocês uma coisa muito top cara Sim, como vocês estão vendo no título, um escudo Sim, eu criei o escudo pra mim e coloquei no pés Quer dizer, não foi eu que coloquei, mas o parceiro colocou no pés Se você tá curioso pra ver como foi que ficou, vem comigo e vamos descobrir junto, bora lá E aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o André Tô começando mais um vídeo pro canal Galera também com o PES 2020 Mobile E hoje, mais um daqueles vídeos muito top Faz tempo que eu tava tentando criar um uniforme pra mim Cara, vocês estão ligados já no DLS, que a gente pode importar um kit pra dentro do jogo Aqui no pés, você não pode fazer isso Mas um cara que faz patch, mano, ele conseguiu isso pra mim Colocar uma criação minha dentro do jogo E cara, já vou mandar um salve aqui pra ele Mano, ficou muito top E se você quer fazer um pra você Quer falar com ele Aqui embaixo na descrição e nos comentários Vai tá fixado o contato dele Tanto o Instagram, quanto o canal dele Então, vem comigo e vamos ver como foi que ficou Bora lá Então, cara Primeiramente, vou vir aqui ó Em configurações E mostra pra vocês Vamos aqui ó, no escudo Ele colocou em cima do Manchester United Sim, do Manchester United Eu queria usar o update de jogador Tipo, no post-call Então, eu pedi pra ele substituir o do Manchester United Pra eu continuar usando normalmente E, vem aqui ó E também, ele atualizou essas ligas As ligas aqui ó, La Liga, Premier League Tá tudo atualizado, cara Tudo bonitinho aqui Show de bola Eu pensei que ele ia atualizar só o uniforme Mas não, ele atualizou bastante coisa Olha aqui ó Premier League Aí você vem aqui Monster United lá em cima E, cara Mano Vocês não tão vendo nada Tá bem pequeno Vocês não tão vendo nada Mas, vamos confirmar aqui E agora, vou mostrar pra vocês Bora lá Vamos ver Dentro do time Pra ver como foi que ficou Então, aqui ó Registão do time E, olha isso Vocês não tão vendo direito ainda, né Agora sim Mano Vou mostrar pra vocês A foto que eu mandei pra ele A imagem que eu criei E mandei pra ele Tá aqui ó Em 3, 2, 1 e Já Isso Cara Disse não ficou parecido E fala nos comentários O que você achou? O escudo ficou bonito ou não? E também Vou mostrar o uniforme, né Aqui Tá o uniforme Uniforme 1 E uniforme 2 Aí você fala Ah, André Mas tá bem padrão Sim, galera Eu procurei fazer bem padrão Porque eu tenho meio que dificuldade De enxergar Uniformes com muitos detalhes Com muitas cores em um mesmo uniforme Então eu procurei Fazer branco e preto E mano Dentro do game Tá sensacional Muito louco Então vamos pra dentro do game Vamos jogar uma partida online E ver como foi que isso aqui ficou Bora lá E de já Eu quero mandar um salve pro Thiago Que foi o cara que criou Esse uniforme pra mim Mano Sensacional Ficou muito louco, velho Curti muito Então vamos vir aqui em evento Vamos aqui ó Nesse daqui E vamos jogar uma partidinha Já atualizou Nosso adversário Itaí Fênix Negra Mano Esse cara aqui Ele é youtuber, né Eu acho que ele é youtuber Eu já joguei contra ele Então Vamos aqui ó Nosso uniforme Vai ser o preto Bora lá então Há muito tempo atrás Eu gravei um vídeo Eu tava gravando um vídeo E consegui jogar contra esse cara Eu ganhei dele Espero que agora Eu não pegue uma goleada Esse maluquinho aqui joga bem, velho Joga muito bem Mesmo Já tá travando Ô beleza Já começou assim, cara Nossa, mané Mano Como eu odeio jogar a partida travando Vamos aqui ó Vamos Cristiano Nossa Nossa Na trave Ô beleza, hein André Olha isso, cara Partida travando É um saco Você não sabe onde Tocar Você toca errado Pra caramba Cristiano Ronaldo Na trave, velho De novo Olha isso Mano, essa partida Vai ser tensa Já tô até vendo Vamos ver se a gente consegue Fazer um golzinho Agora Vamos lá Xipano Bora Vamos Caraca, velho Nossa, velho É muito azar, cara O cara conseguiu Bora Vamos Ah, ele Aí ele desperdiçou Um gol Ele Ele disse Ah, não quero ter o gol Não quero fazer gol em ti, não Mano, ele tava com a vantagem Muito boa de distância Dava pra ele escolher O canto que ele quisesse Vamos aqui ó Com o Minig Bora Nossa, na trave de novo, cara Vocês já tão contando Terceira já Nossa, mané Eu fico muito pé da vida, cara Já a terceira bola na trave O goleiro já fez um milagre também E essa partida aqui Ele vai chegar Na próxima vez que ele chegar Já era Bora lá Boa Pogba Vamos Vamos Cristiano Ronaldo Vamos Ganha no corpo, hein Ganha no corpo Até que enfim Saiu um Caramba, velho Eu pensei que não ia sair Olha isso O uniforme preto tá aí Tá aí O que vocês acharam? Eu gostei, hein Bora Cambi Aça Ele pegou uma boa Pegou uma boa Mano, a primeira vez que eu vejo O Rummenig Guerra essas bolas Primeira vez Não tô brincando, não Primeira vez Nossa, cara Eu já tava gritando o gol do cara A primeira vez que eu vejo o Rummenig Arra essa bola Vamos aqui Tá dando de fazer Nossa, hein Não dá Ou dá Não dá Falta É brincadeira E aí, jogo Vai acabar o game, não? Acabou o primeiro tempo 1x0 Depois deu Mano Deu passar um pouco de raiva Porque eu acertei 3 bolas na trave O goleiro fez um milagre E a gente foi Até que enfim A gente conseguiu fazer um gol Então eu ganhei de 1x0 Vamos lá Vamos lá Cristiano Ronaldo Vamos voltar Vamos voltar pra segunda etapa Vamos Aqui Nossa Não consegui Vamos aqui Boa Roberto Carlos Vamos ter um pouquinho mais de calma Eu sei que é difícil ter calma Quando você tá jogando Contra um cara forte Mas é essencial ter calma Bora lá Van Dijk Vamos tentar não se apavorar Aqui ó Pois call Vamos Aqui ó O rei do passe alto Escanteio Vamos Nossa Eu dei o passe errado Era lá no outro Era lá no Pois call Meu amigo Bora Ainda bem que eu não errei o passe Bora Aqui ó Chegou 2x0 Mano Vou mostrar pra vocês o uniforme outra vez Então vamos lá Vamos aqui ó Subir aqui Aqui Não subimos Mas tá aí ó O uniforme todo black Só uns detalhes Branco Mano Gostei muito Vamos nessa Vamos jogar André Mantenha a calma André Mantenha a calma Mantenha a calma O jogo tá travando Mano O jogo tá travando Bastante Vocês não estão ligados Aqui ó Pois call O rei do passe alto Escanteio De novo Vamos Aqui Pugba Chegou Pique forte Vamos aqui ó Né de verde Vamos Chegou Aqui Tá aí 3 Vamos Vamos tentar fazer com uma oração outra vez Vamos ver se a gente consegue agora Bora lá É Não conseguimos Mas pelo menos mostrou o uniforme de outro ângulo Tá aí Tá aí 3x0 Vamos ver E acaba a partida Nossa É a segunda vez que eu enfrento esse cara em vídeo e as duas vezes que eu ganho Tá aí 3x0 Conseguimos uma boa partida O primeiro tempo eu me irritei bastante porque mano Foi bola na trave várias vezes e não entrava Mas conseguimos uma partida boa 3x0 É um resultado legal E conseguimos 9 pontos com esse cara Show de bola Vamos apertar aqui em próximo E é isso cara Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido do meu escudo Cara O que foi que vocês acharam? Fala aqui nos comentários Curtiram? Gostaram? Então é isso Vou ficando por aqui Espero muito que vocês tenham curtido Valeu Fui